Estamos aqui com a vereadora Laudeci Coimbra, que esteve líder da prefeita na Câmara de Palmas. Vereadora, se a senhora fizesse um resumo das suas ações no Legislativo Municipal durante o seu mandato e também o que a população paulense pode esperar da atuante vereadora Laudeci Coimbra no Parlamento na nova Legislatura 2021 a 2024. Bom, nós estamos encerrando meu primeiro mandato de vereadora. Estive durante dois anos como líder de governo aqui na Câmara Municipal. Eu tive a oportunidade de, com um jeito diferente, liderar os colegas aqui na Câmara, não naquele jeito combativo, do enfrentamento, muitas vezes com brigas, mas com o diálogo, sempre buscando construir pontes, quebrar barreiras e construir pontes. É o meu jeito de fazer, de conversar, de dialogar, com muito respeito sempre. E nós conseguimos aprovar projetos importantes, conseguimos fazer um bom trabalho aqui, eu considero positivo. O nosso trabalho como líder de governo e também como vereadora, o próprio resultado das urnas também dão conta, né, que foi um bom trabalho. Terminando esse ano de 2020, que foi um ano muito difícil, um ano de muitas perdas, um ano também de muito aprendizado, né, nós temos oportunidade de aprender e crescer na dificuldade, né, nas tribulações nós temos oportunidade de crescer e melhorar como pessoas. Então, apesar de tudo, foi um ano positivo também, um ano para ser lembrado por todas as dificuldades, mas também pelas superações, né. E eu quero trazer à população palmeça uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé e de esperança. Apesar de tudo, nós estamos aqui e o Deus que nos trouxe até aqui vai nos dar força e sabedoria para vencermos o que está por vir, para vivermos melhor, para sermos pessoas melhores. Então, a minha mensagem é de fé e de esperança, que nós acreditemos no por vir e no amor de Deus na nossa vida. E quanto ao meu trabalho de vereadora, hoje mais experiente do que quando entrei há quatro anos, eu quero continuar fazendo um trabalho e buscar sempre melhor, trabalhar sempre melhor para a população palmense, com ética, com transparência, com respeito e buscando a cada dia honrar a confiança que o povo palmense teve em mim. Obrigado, vereadora.